Eu acho que a Andressa Uraque, ela já demonstrou várias vezes a fraqueza emocional, né? E eu tenho medo que essa moça, inclusive, um dia, ela acometa contra a própria vida. Porque ela tá fazendo tudo tão inconsciente, mas tão a favor, simplesmente, só dos aplausos que ela vem recebendo, ou muita gente por causa da lacração que ela tá cometendo, que eu só queria entender qual é a razão que uma mulher vestida de branca de neve pega um anão, veste ele de operário, coloca o próprio filho pra filmar? Eu tô errado também de não gostar dessa atitude? Eu tô errado também em achar que, de repente, todos os conceitos de família estão indo por água abaixo? É isso mesmo, não? Vocês vão me crucificar porque vocês vão falar que, ah, se a mãe dele deixa, é isso ou não? Porque a semana passada, ela deu pra ele um carro de 200 mil reais.